Começaram na Praça Tomina Cagal, depois pararam em frente ao Centro Cívico e disseram o seguinte, nós só vamos sair daqui se alguém da Prefeitura nos receber. Ou o Prefeito, ou a SEMA, alguém tem que falar com a gente. Nós não estamos concordando com a forma como a SEMA vem fiscalizando. E eles também falaram do vereador, o David Wisley, que é da Causa Animal, e que tem um projeto na Câmara, tem um projeto na Câmara para acabar com o trabalho dos carroceiros. O Wesley está acompanhando esse assunto comigo ao vivo? Repercutiu demais aqui no WhatsApp, Wesley. Muitas pessoas dizendo que tem que acabar com o carroceiro, e outros entendendo o lado que você ouviu lá do Gil, dizendo, falou, criei meus filhos em cima da carroça. Divide opiniões mesmo, Wesley. É um assunto polêmico que divide opiniões da cidade, né, Parra? Mas o que foi levantado neste assunto, então, é a questão do maus-tratos aos animais, principalmente aos cavalos, então, que estão com os carroceiros. E por conta disso, depois de algumas apreensões de alguns animais, os carroceiros foram, então, realizar um protesto hoje pela manhã, que começou na Praça Tome Nakagawa. Depois eles andaram até o centro cívico da cidade, ali com as carroças, os cavalos, com as famílias, até a Prefeitura de Londrina. Neste momento estão concentrados em frente à Prefeitura de Londrina, aguardando alguém do Poder Público, principalmente do Poder Executivo, ou seja, eles falaram que querem conversar ali com o prefeito ou algum secretário, talvez o secretário da SEMA, ali, de meio ambiente do município, para esclarecer essa situação. Eles questionam algumas apreensões de cavalos que tiveram na cidade, além disso, também questionam um projeto de lei que foi apresentado na Câmara Municipal para retirar os carroceiros das ruas, mas também já tem um decreto do Executivo, nesse sentido, no município, que a gente vai falar daqui a pouco. Hoje pela manhã, inclusive, a repórter Laís Cardoso acompanhou o início desse protesto na Praça Tome-na-Cagal e conversou com alguns carroceiros. Nós vamos ouvi-lo e, na sequência, vamos conversar com o vereador David Weasley, que foi citado pelos carroceiros. E ele tem a versão dele aqui também, na tela do Balanço Geral. Daqui a pouco. Vamos ouvir os carroceiros, daqui a pouco a gente volta. Estão dando apreensão, os cavalos nossos estão sendo apreendidos, estão sumindo e estão sendo vendidos. Porque a gente tem provas que os cavalos estão sendo vendidos. Então a gente está fazendo esse manifesto, porque requer nossos cavalos e nossos direitos de trabalhar e deixar o pessoal fazer a nossa cavalgada, que sempre teve cavalgada na exposição. Os companheiros estão perdendo todos os cavalos que estão prendendo. Os carroceiros que são cadastrados, tudo trata os animais tudo bem, que nem eu mesmo, quem me conhece aí sabe que eu dependo disso, entendeu? Porque quer tirar os animais, sabendo que tem vizinho aí, que não tem condições de pagar uma caçamba, que quem faz o serviço, a limpeza, a dengue e tudo aí é nós. Eu estava andando na rua, não estava com nada. Estava trabalhando e cercaram eu e prenderam. Falou que queria a praca. Primeiro eles queriam o negócio da CMTU, eu mostrei. Depois eu queria a praca, a praca não tem mais. E foi isso, aí eles levaram a minha carroça. E para o senhor, como é que ficou? Ficar sem esse ganha-pão? É, ficar sem esse meu ganha-pão, eu vivo disso, né? E agora eu estou sem, estou parado, porque não tem outro, né? Ó, o povo falando aqui, carroceiros tinham que ser aposentados pela prefeitura, Parra, com um salário mínimo, e encerrar a questão por questões humanitárias. Não devem ser tantos assim, o impacto seria irrelevante para a arrecadação. É, boa tarde, Parra. Poderiam propor troca da carroça com animal por cursos, porteiros, cargas perigosas, etc. Ou trocar por equipamentos de jardinagem. E uma bolsa até se empregar. O júnior do aeroporto. Muita gente aqui falando, viu, Wesley? Alguns concordam, entendem o lado dos carroceiros, mas muita gente não quer mais que ver os animais aí puxando carroça para a cidade toda, hein, Wesley? Realmente é um assunto polêmico, né, Parra? Os carroceiros andam pelas ruas da cidade, carregam entulhos, e como disse o Gil, então, na entrevista que deu agora há pouco, conhecido como Gil Carroceiro, ele que é o presidente da Associação de Carroceiros de Londrina, eles questionam esse projeto e também pretendem continuar trabalhando na cidade. É um assunto bem polêmico e por isso nós vamos conversar também com o vereador David Weasley, ele que é da Causa Animal e está sempre acompanhando essa questão. Vereador, a primeira pergunta, os carroceiros questionam algumas apreensões que aconteceram por parte da SEMA, com a Guarda Municipal, inclusive algumas apreensões que o senhor estava presente. O que o senhor tem para falar sobre isso? Qual é a análise do senhor? Uma boa tarde. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Parra, a todos que nos assistem neste momento. Wesley, o que vale salientar aqui e frisar e deixar muito claro é que todas as apreensões foram feitas em cima da lei. Não tem nada irregular, não foi nada feito por obscuro, por embaixo dos panos. Toda a ação voltada a esses animais de grande porte, seja com a carroça, ela foi feita tudo dentro da regularidade, não existe nada irregular. E fique claro que não é o vereador que está aprendendo, é a Guarda Municipal juntamente com a SEMA. Eu, na minha função de fiscalizar e legislar, eu só estou cumprindo a minha função. O que vale salientar, o que gerou esse protesto, eu acredito eu, de hoje, foi a última apreensão da semana passada no Jardim Bandeirantes. E vale frisar aqui, Parra, a gente tem que explicar certinho para quem está em casa e também até para o pessoal que usa as carroças. Essa carroça não foi prendida, esse animal foi prendido, Wesley, porque essa carroça não tinha uma identificação. Ou seja, existem 80 carroceiros aproximadamente que ainda podem fazer esse tipo de trabalho na cidade. Só que a carroça tem que estar com o registro da CMTU. É uma plaquinha, como se fosse uma placa de carro, sabe? Uma plaquinha menor, que é uma identificação. Esse carroceiro, esse senhor, ele não estava regularizado, ele não estava com essa plaquinha. Ou seja, a lei prevê a apreensão da carroça e a apreensão do animal. Então, já existiu situações que o animal foi preso por conta de maus tratos, mas essa última, que vale frisar, esse animal foi apreendido juntamente com a carroça, porque o carroceiro não tinha a regularização da carroça. O carroceiro que não tem essa placa, que perdeu por algum motivo, tem como tirar a segunda via, por exemplo? Olha, ali tem que procurar a CMTU, Wesley, tá? Acredito que não tenha mais, porque existe um decreto 2018 do prefeito Marcelo Bellinati, que inclusive era para esse trabalho já ter cessado na cidade de Londrina. Eles nem poderiam mais estar rodando. Esse decreto, ele foi prorrogado por mais cinco anos, e o prazo dele finaliza agora no final desse ano. Ou seja, Wesley, corre o risco de o meu projeto ser votado após o prazo já ter se encerrado. Ou seja, até quem tem a plaquinha, a regularização, não vai poder mais continuar usando a carroça no município de Londrina. O senhor disse que tem um decreto, né, que pretende acabar, então, com os carroceiros em Londrina, que é do Poder Executivo, também um projeto de lei que foi apresentado pelo senhor na casa, na Câmara. Quais são as contrapartidas? O que o município pode oferecer para esses carroceiros, caso realmente eles não consigam mais trabalhar na cidade? Olha, Wesley, para ficar claro aqui, o nosso projeto, o que acontece? Até para ter antes desse decreto, né, eu até pretendo chamar ele em regime de urgência, ele foi, passou pela Comissão de Justiça ontem, o que acontece? Mas por que, David? Porque é o seguinte, o trabalho com tração animal, ele é um trabalho análogo aos maus tratos. Mais cedo ou mais tarde, esse animal vai entrar em uma situação de maus tratos. Eu tenho diversas denúncias, eu recebo denúncias todo santo dia. E assim, a gente não pode generalizar. O 90% dessas pessoas usam, abusam desses animais, não dá ração adequada, alimentação adequada, o descanso animal não tem. Então esses animais muitas vezes acabam ficando doentes, quebram uma pata, ou esse animal ele fica exausto num sol escaldante desse e eles não dão o descanso devido. Então esse animal ele entra já numa situação de maus tratos por estar ali fazendo esse trabalho, só de já puxar a carroça, que é uma coisa pesada, imagina com entulho, com concreto, que é super pesado. Então assim, falando muitas vezes, o nosso projeto Wesley, ele tem dentro do corpo do projeto aquela motinha elétrica, o triciclo, só que eles não querem. A primeira reunião que eu tive com o grupo que representa os carroceiros, eles falam que não é viável. Aí eu fico a pergunta parra no ar aqui, para quem tem casa nos assistindo, se eles não têm condições de dar manutenção Wesley. Para moto, eles têm condições de dar manutenção para o cavalo? Não tem, porque a manutenção para o cavalo, o veterinário, o medicamento, ele é até mais caro do que a manutenção para uma moto e é mais caro parra do que um remédio para o ser humano Wesley. Então assim, é inviável para eles já e assim, não tem como mais concordar com uma situação dessa, que o animal realmente fique em uma situação de maus tratos e tem também a questão, como eu falei agora, da fiscalização e a questão da autorização, se a carroça tem autorização ou não. Para a gente deixar claro então, o município iria oferecer uma moto elétrica para cada carroceiro, sem custo, a ideia é essa, o município teria condições para isso. E uma outra pergunta, como seria essa moto? Seria para carregar também entulhos, enfim, continuar com a mesma atividade ou não? Qual é a ideia? Wesley, eu não quero acabar com o trabalho de ninguém. Eu sempre deixei isso claro, até na minha rede social, nas minhas entrevistas que eu falo com vocês aqui, eu não quero acabar com o trabalho de ninguém. Ele vai, o carroceiro, ele vai poder continuar pegando o entulho dele, pegando a reciclagem, a gente não quer que ele continue usando o animal de grande porte. E aí ele vai poder usar uma carriola, essa motinha elétrica, né? É uma moto que tem aquela, eu não me recordo o nome agora, mas é de uma espécie de uma caçamba atrás, que ele vai poder continuar fazendo esse trabalho, ele vai poder continuar trabalhando. O David não quer tirar o ganha-pão de ninguém. O que a gente não quer é que esses animais fiquem em uma situação de maus tratos. Como eu falei, no corpo do projeto tem essa questão do executivo fornecer essas motos, e eu posso buscar, já estou buscando com o deputado Diego Garcia, deputado federal, emendas para que isso possa ser viabilizado e outra. O Poder Executivo também tem condições financeiras de dar essa moto para esse pessoal. Então, a versão do vereador David Weasley, que conversou com a gente ao vivo, inclusive ele apresentou esse projeto de lei que está tramitando na Câmara, e ele reforça também que tem um decreto do Executivo que já foi assinado, ele foi prorrogado por cinco anos pelos vereadores, mas o prazo vai até o fim do ano. Ou seja, no fim do ano, esse decreto também passaria a valer, proibindo a atividade dos carroceiros em Londrina. Se você tiver mais alguma pergunta, o vereador está ao meu lado. Agradeço ao vereador David, que sempre participa com a gente, sempre dá a cara a tapa para falar, para defender a causa dele, e tem que fazer isso mesmo. O que eu gostaria é que alguém da Prefeitura fizesse o mesmo, sabe? Que viesse conversar com a gente, seja da CMTU, seja da SEMA, alguém que falasse, olha, a intenção é essa, nós estamos fazendo isso e estamos articulando dessa forma. Porque o vereador tem que falar, e ele fala sempre. Agora, por parte do município, é difícil a gente conseguir uma entrevista, hein? É difícil a gente conseguir chegar nos caras. Para que eles possam explicar. A satisfação é para os carroceiros e para a gente, porque nós estamos repercutindo no assunto. Bombou aqui no WhatsApp. Bombou. Olha só, parra, é difícil simplesmente bloquear o uso das carroças sem auxílio algum. É antiético e totalmente mal pensado. Mas o progresso chegou, parra. Aqui em casa, achamos que animais desse porte e estilo devem se manter apenas no campo. Esses carroceiros que vão trabalhar e parar de viver às custas dos pobres cavalos, parra. Não quero ver mais animais puxando carroça. O pessoal vai opinando aqui no nosso WhatsApp, viu? O parra, na minha opinião, se o carroceiro não pode usar mais o cavalo, pois na minha opinião, eu acho que os policiais não poderiam utilizá-los para fazerem patrulha nas ruas também. A diferença, a diferença é que os policiais usam os cavalos. Eu acho que a cavalaria nem existe mais aqui em Londrina. Nem existe mais. Mas os policiais estão em cima do cavalo, eles não estão puxando nenhuma carga, a não ser o peso do policial. E vou te falar, os cavalos da polícia, assim, eu nunca vi cavalos tão bem cuidados como aqueles. Não estou dizendo que os carroceiros não são, mas pensa nos cavalos. Parrudo, assim, bicho forte, são os cavalos da cavalaria da polícia militar. Mas eu acho que aqui em Londrina não tem mais o serviço de cavalaria, pelo menos a gente não tem visto mais. Concordo plenamente, viu, parra, com outro comentário. Nos rodeios, não vão lá criticar os animais que estão sendo explorados.